Puta de uma sacanagem Desceu para o enterro Coloquei detergente na água Tirar essa sujeira aqui Ajuda muito a não juntar muita poeira Só na destificação mesmo Além do cartão de visita, tem mais uma conquista Vou lá desse portão lá debaixo da barra Ei, estrelas da minha vida Cheguei com mais um vídeo aqui pra vocês No nosso cantinho E eu estou no modo de caixinha de túmulo Hoje é aqui, todo dia de peleja Aqui no seu enterro Já está quase finalizando o dia Já quase 6 horas Vou gravar um vídeo pra vocês hoje Da gente cuidando aqui de um cantinho novo Eita droga, mais um cantinho pra gente cuidar Eu ia gravar a limpeza de um cantinho Que a gente conquistou recentemente também Pro mês de 2022 Só que aí eu acabei gravando Só que aí eu acabei gravando para o IGTV Eu esqueci de gravar pro canal que eu queria ter gravado Que foi uma peleja grande Porque o cantinho estava bem sujo, bem judiado Mas enfim, tá lá no meu arroba Jaque.alvez, tá bom, IGTV Se você, estrelinha, gosta de acompanhar aqui Minha vida de faxinha de túmulo aqui no nosso cantinho Deixa o seu like Deixa o seu... Deixa o seu comentário com muito carinho, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito Se você já é inscrito, gratidão Ative o sininho para receber as próximas notificações, tá bom? Avante, eu cheguei aqui, ó O cantinho tá ali, ó Avante, cuidado dele Tô muito feliz Minha pequena estrelinha O tamanho normal E ele está assim Com esse sujeirinho aqui sim Vamos deixar muito limpinho Muito cuidado Com muito carinho Minha mami se foi no banheiro Então eu vou lá buscar água Porque já acabou Não tem quase nada de água ali Então a gente precisa de água para cuidar dele, né? Daqui a pouco meu momento aqui Para ajudar a cuidar do cantinho Ou eu limpo antes dela chegar aqui O banheiro é um pouquinho longe Não ia até chegar lá no banheiro Depois até voltar pra cá Descer aqui pra baixo Aí eu já acabei Então avante, pegar a água aqui Mas vê se não é uma puta de uma sacanagem Nossa, olha aqui Várias panas dele estão desse jeito aqui, ó E é ruim pra abrir Olha, ele não abre Aí tem que ficar usando o pano Tô com uma raiva, bicho Tô com uma... Acabou de acontecer o enterro Estrelinha Aí tá saindo um pessoal Tô subindo pessoal Desceu para o enterro Agora eles estão subindo Ah, olha aqui Esse vídeo vai ficar muito bonito A avessinha é sacanagem Nossa Tô que fazer isso? Arrancar o negócio Então a minha mãe chegou aqui Do banheiro Aí agora vamos limpar Cuidar do cantinho Do nosso novo cantinho Aí a gente só tem esse crucifix aqui de bronze Ainda não vai passar o de mão Ainda não vai passar o de mão A gente na água Pra poder estrelhar todo o cantinho Pra tirar essa sujeira assim Quando não sai com a vassoura A gente vai com o bombril, né? Sai Sai Ai, cogeu meu dedo Bati aqui agora pra sentir Pronto, já está todo esfregado Vou jogar água, secar Passar um pouquinho de cera Aí como que as craquinhas aqui, ó Dos falecidos e falecidas que estão aqui Não é de bronze, não precisa limpar Só passar um paninho molhado pra chegar bem a poeira E olha o resultado do crucifix Que a minha mãe não tem Ficou bem bonito, né? Tava bem sem vida O brilho de milhões agora Tá bom, dona Débora Ficou bem bonito E a gente só tem que limpar E aí, a gente só tem que limpar Tchau, tchau. Tchau. Aí é só jogar a água dos lados, tirar a sujeira dos lados, tirar essa sujeira também. Tchau, tchau. Isso aqui é pra ter chegado antes de jogar a água. Opa. Opa. Tchau, tchau. 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 Finalizado com o sucesso Ó Que diferença, né Olha o trabalho de milhões Só que não, só na dedicação mesmo Então, estrelinhas Nosso primeiro cuidado com esse cantinho novo Pra gente cuidar Foi esse, se vocês têm gostado, viu Se você gostou, deixa o seu comentário aí embaixo Pra mim saber, tá bom Eu amo ler o carinho de vocês Mas enfim, agora a gente vai embora Já são 6h30, a gente vai ver se o portão lá embaixo Está aberto ainda Vamos estar ali, vai limpar o carrinho agora Aí, porque fecha 6h o portão Aí vamos ver se o portão lá embaixo está aberto Não, a gente vai ter que voltar Dar a volta, essa volta toda Até a porta do cemitério Porque a gente está na parte final já Oi Jogando o tambor Então, minhas estrelinhas Vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom Dá tchau pro vídeo, mãe Vai logo Minha mãe está doido para ir embora Então, minhas estrelinhas Além do cartão de visita Tem mais uma conquista Que, glória a Deus Que é pra minha proteção de trabalhar Aqui no cemitério Quando eu vinha com o tênis Não pode ter antes que vocês já viram aí em outros vídeos Nossa, chegar com o meu pé destruído Todo molhar Todo carejado Todo indulgido Todo duro Todo dolorido Parecia com quem não tinha mais pé Aí agora eu tenho essa garocha aqui, ó Que foi conquista também Com o pagamento aqui do cemitério Glória a Deus Vou lá ver se o portão lá debaixo está aberto Então, vou finalizar o vídeo por aqui, né Glória a Deus Mais um dia de peleja Já espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí Se você gostou, deixa o seu like Se não gostou, também deixa o seu like Se inscreva no canal se você ainda é inscrito Se você já é inscrito, gratidão Ativa o sininho para receber as novas notificações E me siga lá nas redes sociais Que tudo primeiro acontece lá Que eu mostro mais o meu dia a dia de faxineiro de turmas Lá no meu Instagram, que é ArrobaJack.avix Mas, enfim Beijo de estrelas e minhas estrelinhas Até a próxima tarde Vê no pai que mais um vídeo sai Eu amo tudo isso Tchau